Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. Você conhece a expressão be good for? Hã? Usamos be good for you or be good for quando queremos dizer que algo irá fazer bem para outra pessoa. So now let's go and listen and repeat. Vá passar alguns dias lá, vai lhe fazer bem. Go and spend some days there, it will be good for you. Go and spend some days there, it will be good for you. Perder aquele emprego fez bem a ele. Ele não dá o braço a torcer, mas está melhor agora. Losing that job was good for him. He doesn't admit it, but he's better off now. Losing that job was good for him. He doesn't admit it, but he's better off now. Ter o próprio negócio tem feito bem a você. Você está aprendendo muitas coisas. Exercícios regulares fazem bem para a saúde. Regular exercise is good for your health. Regular exercise is good for your health. Escreva nos comentários uma frase parecida com essas que eu falei, utilizando be good for e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Melhore seu inglês. E nos siga lá no Instagram, tem vídeos diários no Instagram, lá no Facebook e no podcast também. Melhore seu inglês, que é muito legal. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço. And see you next class. Keep studying English. Let's go. E aí Obrigado.